Olha pessoal, eu vou fazer um fuso para colocar aqui nesse, isso é uma amostra, o pessoal chama torno, né? A gente chama de torno, mas eu acho que o nome certo é amostra. Esse aqui é número 3, a não ser que marca era nem nada, só tem número 3 aqui, ó. N3. Ele dá 31 centímetros. Hoje um torno desse daqui, desse tamanho aqui, o pessoal já está dizendo que é número 6, número 7, porque os 3 mesmo é desse tamanho hoje. Parece um visouro. E aqui, ó, eu vou estar utilizando a haste dele, na verdade eu vou estar utilizando essa peça aqui, deixa eu ver se arrumou outro pedaço aqui. Ó, essa peça aqui é de macaco de carro. É, eu vou utilizar a porca, que o mais vim de fazer é a porca. Por questão não é porque eu não saiba fazer a rosca interna não. É por questão que tem que ser uma ferramenta bem fininha e costuma quebrar quando a gente está fazendo um material um pouco mais duro. Aí, esse fuso aqui é bem mais fácil de fazer. Aí eu vou estar, esse aqui eu já descobri qual é o passe dele. Isso aqui é 4 fios por polegada. Eu vou ter que dar um passe nessa peça, porque ela tem 28 e 8. E essa peça aqui é só 25. Aqui, ó, ele da jeito que não vai conseguir fazer. Ela chega no que eu queria logo de uma vez não. Mas eu queria só tirar uma casquinha aqui, que isso aqui, esse galvanizado não. Esse polido. Que muita gente pensa que isso aqui é... É, como é que se diz? Tem muita gente que pensa que essa parte aqui que a gente está vendo, isso aqui é cromado. Mas não é cromado não. Isso aqui é simplesmente compactado e polido. Aí ele fica desse jeito aqui. Vou mudar a ferramenta aqui do local, porque ela aqui não vai dar para cortar, porque atrapalha a posição aqui da esmelhadeira. Eu não quero tirar, porque daqui a pouco eu vou precisar dela para a gente fazer a rosca, né? Tem uma pequena falha aqui, mas acredito que ela vai sair quando a gente... Falha não, isso aí na verdade não é falha. É um local que foi utilizado para botar tipo uma buchazinha da própria peça aqui. Esse vídeo eu sei que não vai dar para a gente postar ele todinho hoje, porque já está ficando escuro. Não vai dar para terminar, mas eu quero ver o que dá para a gente fazer aqui. Mesmo que não dê para fazer todo, né? Mas a gente está adiantado aqui e amanhã a gente termina, se Deus quiser. Bom, eu queria mostrar a vocês a forma da... Para a gente fazer as coisas, né? Tem muita gente que é escrita aí que gosta de ver essas gambiarras do jeito que a gente faz. Aqui agora eu vou... Não é de ligar essa tomada aqui, porque é perigoso também, né? Ferramenta de corte, trabalhar arredor de... Aqui agora eu vou conseguir tirar um pouco mais de material. Essa parte de fora é a parte mais dura que tem no material. Depois que você conseguir o ruim e qualquer coisinha dela, Ela se torna fácil de você tirar o restante. É mais o começo mesmo de tudo. E é ruim. Aqui eu pude botar ele no automático para ele fazer essa peça. Só que eu já aliei tudo ali para fazer rosto groso. Aí vai dar um passo meio que fez. Vai dar para fazer uma rosto, na verdade. Aí eu vou fazer manualmente. Depois eu passo a esmelhadeira, só para dar uma ajeitada. E a gente vai logo a ficar sabendo fazer a rosto. A rosto que eu vou fazer no torno, mas com o torno em baixa rotação. Bem baixíssimo mesmo, só para ir cortando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está vendo a diferença do brilho, um canto que está bem duro e o outro que fica atrapalhando dentro do óleo quente, ele fica um pouco mais destemperado, fica um pouco mais mole. Essa parte que eu estou cortando está brilhando muito é porque está muito duro, está bem destemperado, mas aqui já tem um molinho. Vamos lá. Mostro daqui também Por causa nunca vaca Saiu um cavaco aqui Se a gente já tivesse encontrado Um eixo da mesma costura Ficaria mais fácil Mas como nunca encontro A gente faz Vai ficar bom porque vai ficar bem reforçado Um eixo temperado De aço Aí vai durar bastante tempo Vou ter que fazer a amostra na verdade toda Só tem aquela base ali Já tinha feito uma gambia antes Trabalhei muito tempo com ela Mas foi feito com uma barra roscada De meia polegada Aí ela Eu batia muita coisa em cima com a marreta Já me fiquei a roscada Ela se ligou foi demais Aí eu vou agora Vou ver se eu consigo fazer Eu tenho feito Eu estava olhando o preço de uma Não é nem o jeito de estar aqui É 700 reais Que o rapaz queria nela Aí no mercado No mercado livre tem Mas Tem umas marcas Que eu não sei se é boa Mas a gente compra Esse mercado livre Que a gente já conhece Não tem muito conhecimento Olha o carvaco Aí chega e sai Parece uma mola Uma mola Tem que estar medindo agora Para não Olha Parece uma mola Porque está temperada Bem Perigosa Falta 2 milímetros ainda Praticamente Só tirou 1 até agora E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.